Brasília, CJ, Buraco, Lachinha, Barão, MP e o bonde da Pedra Liza Saudade do Bochecha e do meu mano DJ Liberdade eterna pra tia, queixão CHC Na prova de um tempão, que o menor tão somando É por isso que a família aos poucos tá aumentando Se for pra marolar, nós marolar com atenção Que é pra ninguém prejudicar o lucro do padrão Visão da rua do monte, tudo dois passa nada Os menos certo, e por isso, chora várias cagas Novinha fica doida, quando avista o trem Mas não se envolve porque o bonde não quer de ninguém O muro aqui tá alto, tu pode acreditar No complexo da providência não vão dominar Que o 2BC com vários braços vem representando Pivete, Jamie e Suborel, junto com o mano 50 e o PL, RF, PDB, Matrix, meu mano, PU e o MST E se mexer com nós, a bala vai comer Deixa a boca rolar, e os vapor vender Vem, Otacique, AK, pistola que é lixo G3, aqui tem baby, tem 30 e lança missi Se tu não acreditou Se tu não acreditou, vou te explicar de novo Bota a cara no QG, vai ver o poder de fogo E aqui na providência é assim É que, é que, é que, é que, é que, é que do alto da provi Dá pra ver até a ponte, visão ampla do centro e os alemão de longe E se acaso der ruim, os criapas fica bom Porque aqui na providência é o sapio e o manodão É que do alto da prova e dá pra ver até a ponte Visão ampla do centro e até os alemão De longe se acaso der ruim, os piapas fica pão Porque aqui na providência é o sapinho Manodão Brasília, CJ, Buraco, Laginha, Barão, MP E o bonde da pedra lisa, saudade do bochecha E do meu mano DJ, liberdade é pena pra tia Queixão CHC, na providência um tempão E o menor tão sobando, é por isso que a família Os povo tão aumentando e ficou pra marolar Nós marolamos com atenção, que é pra ninguém prejudicar O lucro do patrão, visão da rua do monte Tudo dois passa e mata, o menor certo e por isso Chora várias cagafas, novia fica doida Quando avisa o trem, mas não se envolve Porque o bote não quer de ninguém O buraco que tá alto, tu pode acreditar No complexo da providência não vão dominar E o 2PC com vários braços Vem representando, pivete, tênis, suborel Junto com o Manu, 50 e o PL RF, PPP, Madrid, Neumano, Peru E o MST, e se mexer com nós A bala vai comer, deixa a boca rolar E os vapos vender, vem a ta se engatar Pistola que é lixo G3 aqui tem beijo Tem 30 e lança bicho Se tu não acreditou Vou te explicar de novo Bota a cara no PG Vai ver o poder de voo E aqui na providência É assim Regue do alto da prova E dá pra ver até a ponte Visão a vó do centro E os alemão de longe E se acaso der ruim Os criapas fica bom Porque aqui na providência É o sapio manodão É que do alto da prova E dá pra ver até a ponte Visão a vó do centro E até os alemão de longe E se acaso der ruim Os criapas fica bom Porque aqui na providência É o sapio manodão E se acaso der ruim E se acaso der ruim É o sapio manodão E se acaso der ruim E se acaso der ruim E se acaso der ruim